Sei que hoje é feriado, mas a frase freqüente de hoje, de espanhol, me deixa dar duas dicas de pronúncia pra você. A frase freqüente é o seguinte, vamos al trabajo, vamos al trabajo. Basicamente, a gente tá falando vamos ao trabalho, né, vamos trabalhar. A primeira parte que eu quero te dar, a dica é o seguinte, a maioria das vezes, não todas, mas a maioria das vezes, que uma palavra em espanhol começa com V e depois vem uma vogal, A, E, U, a gente troca o som de V por B, como essa daí. Vamos, 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 a gente fala mais som de B do que de V, tá bom? Essa é a primeira dica. A segunda é essa dica de trabajo, ela pode ser trabajo ou trabajo, a depender do sotaque, do acento que você quer construir. Se você quer construir um acento mais hispânico, ou seja, mais da Espanha, você deve falar trabajo, trabajo, como se fosse um H. Se você quer um acento mais latino-americano, tem vários acentos diferentes aqui na América do Sul, na América Central também, mas o mais conhecido argentino é trabajo, beleza?